E aí a gente vai agora direto para a previsão do tempo. Vamos lá, quantos graus está em Matão agora? Deixa eu ver, 21 graus na cidade de Matão, sensação térmica também de 21 graus, né, 83% de umidade relativa do ar e tempo firme nesse momento. Vamos ver a previsão completa para hoje. Então tá aí, hoje Matão amanheceu com 18 graus, deveremos chegar a 32 de máxima, não chove, né, sol com algumas nuvens, mas isso só lá na parte da tarde. Mas não chove, nenhuma probabilidade de chuva, umidade relativa do ar baixa, né, 45%. Na parte da tarde, o sol nasceu às 6h22 e deverá se pôr às 19h e mais 45 minutos pelo horário brasileiro de verão. Vamos ver para amanhã? Como é que fica a quarta-feira? Quarta-feira aí já tem 80% de probabilidade de chuva, mas uma pancadinha bastante rápida se acontecer, né, e muito provavelmente de forma isolada, tipo se chove num pedaço da cidade e no outro não. 3 milímetros, 80% de probabilidade de sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Amanhã, madrugada mais abafada e a mínima vai ser de 21 graus e a máxima de 31. O sol nascerá às 6h22 e se pôr às 19h com 45 minutos. No mapa, a gente vê nenhuma nuvem sobre o estado de São Paulo. Limpo, 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 limpo. Só se houver uma virada muito drástica do tempo para mudar isso, mas a gente está vendo aí absolutamente limpo, limpo, limpo. O céu da nossa cidade e também no nosso estado é tudo limpo. O céu da nossa cidade e também no nosso estado.